Mas o dia 7 é aquele dia que não necessariamente termina quando acaba, né? Claro que hoje a gente vem com muito desse rescaldo pra você do que aconteceu ontem, das avaliações das autoridades, de quem tá ligado a esse cenário político e hoje com esse evento também importantíssimo, agora pela manhã lá no Congresso Nacional, é o dia 7, parte 2. É isso aí, é o que devia ter acontecido ontem, né? O que geralmente acontece no dia 7, que é a presença no evento dos chefes dos poderes, né? Os presidentes das casas legislativas, do judiciário, mas esses ontem deram no pé, já sentindo o que poderia acontecer e não podemos negar que eles estavam certos. Me deixe fora dessa. Afinal de contas, houve a abordagem político-eleitoral num evento em que deveria ser comemorada a independência do Brasil. Um dos auges, a permanência ao lado do presidente da República, num primeiro momento do presidente de Portugal, tem tudo a ver com essa data, né? Mas, a partir do início da cerimônia, digamos que ele ganhou um Chega Pra Lá e Luciano Hang, empresário bolsonarista, assumiu o protagonismo da festa. Então, hoje é uma espécie de dia 7B. É dia 8 no calendário, mas na nossa vida política eleitoral é o dia B, 7 de setembro. Vamos seguir então, minha gente, com o bicentenário da independência, sempre torcendo para que esse seja um dia leve para todos nós e lembrando que estaremos juntos até as 10h30 da manhã com todo aquele nosso timaço com o qual você já está habituado, habituado, repórteres, analistas e correspondentes internacionais. Bom, o bicentenário da independência do Brasil foi marcado, a gente mostrou aqui ontem, né, Stephanie, ao vivo ainda, pelos tradicionais desfiles cívico-militares lá em Brasília, depois, mais tarde no Rio de Janeiro, mas em boa parte do país houve desfiles, mas também houve protestos contra e a favor do governo. O presidente Jair Bolsonaro participou do evento em Brasília, que a gente mostrou aqui ainda no Novo Dia, e no Rio de Janeiro também na parte da tarde. Essas são imagens que nós mostramos ontem do presidente deixando o Palácio da Alvorada em carro aberto no Rolls Royce presidencial com a primeira dama, algumas crianças que foram convidadas por eles para acompanharem nesse trajeto e aí eles foram passando em revista as tropas. Depois desse ponto aí, o presidente desembarca e vai a pé, ali ao lado do público, para cumprimentar as pessoas que foram até lá, para manifestar apoio político ao presidente da República. Basicamente se tratou disso, né? Tanto é assim que a campanha do presidente estava lá, cheia de câmeras, de televisão. O coordenador da campanha, Fábio Weingarten, é quem dizia, vai por aqui, sai por ali, aponta a câmera para lá. Ah, dava para ver isso nas imagens, né? Tudo isso vai ser capitalizado pelo presidente durante o horário eleitoral gratuito. Mas como a gente já disse aqui, diferentemente de outros anos, porque essa é uma festa do país, não é uma festa de quem torce para A ou para B, não é uma festa do presidente A ou B daquele que está no cargo. É uma festa do país, essa mais importante ainda pelo número redondo, né? 200 anos, não contou, a festa não contou com a presença de ninguém, exceto o presidente de Portugal, que está ali ao lado do presidente Jair Bolsonaro, do vice, o general Mourão, da primeira dama, de presidentes de países onde é falada a língua portuguesa também. Fora isso, minha gente, fora quem está com o presidente da República agora no dia 2 de outubro, ninguém. O presidente da Câmara estava em Alagoas, o presidente do Senado se manifestou pelas redes sociais e o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, com localização incerta e não definida, né, Stephanie? Porque até por razão de segurança, os ministros do Supremo Tribunal Federal, desde o começo dessa semana aqui, pararam de divulgar a agenda deles, porque vai saber, né? E aí a gente acompanhou ontem ao vivo, né? Essas são imagens lá da esplanada dos ministérios, a gente foi te contando, te relatando tudo que estava acontecendo, depois desse evento, desse desfile cívico-militar, que é tradicionalmente o 7 de setembro, o presidente Jair Bolsonaro saiu, deixou a tribuna ali onde ele estava, ao lado dessas autoridades, né, que o Rafael Colombo citou aqui pra gente, e se dirigiu até um carro de som, ele retirou ali a faixa presidencial, numa tentativa de demonstrar que agora deixava a função de presidente, pra tentar ocupar a função de candidato, e aí ele se dirige até um carro de som em Brasília. À tarde, atos aconteceram no Rio de Janeiro, a gente tem imagem também dos atos lá na capital fluminense, olha aí, os atos foram, aconteceram na praia de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, milhares de apoiadores se reuniram na pista, na areia, pra acompanhar as apresentações das forças armadas que vieram por terra, ar e mar, inclusive. O presidente Jair Bolsonaro também discursou lá no Rio de Janeiro. Pois é, discursou, e sem citar Lula nominalmente, chamou o ex-presidente e adversário na disputa eleitoral de abre aspas, e aqui eu reforço o abre aspas, quadrilheiro de nove dedos, fecha aspas, afirmou também que Lula deve ser extirpado da vida pública brasileira. Bom, passamos por Brasília, pelo Rio de Janeiro, onde o presidente Jair Bolsonaro esteve presencialmente, mas outros eventos aconteceram pelo país inteiro, praticamente. Outras capitais também receberam algumas manifestações de apoio ao governo. Aqui em São Paulo, houve uma das maiores delas, né? Esse ato aconteceu na Avenida Paulista, olha aí, milhares de pessoas reunidas na Avenida Paulista, ali em frente ao MASP, o Museu de Arte de São Paulo, como já é tradição aqui em São Paulo, né? Um ponto de encontro de protestantes, sejam pró, sejam contra. Ontem, no 7 de setembro, muitas pessoas vestindo aí, ó, levando a bandeira brasileira nas costas, mas uma manifestação em apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Pois é, juntou muita gente, apesar do dia chuvoso, né? Frio, era um dia que não convidava a passeios em ambiente aberto, mas muita gente mesmo na Avenida Paulista. Aliás, essa é uma das guerras que estão, para variar, né? Estabelecidas aí nas redes sociais, né? Tem gente pró-governo que diz que a Paulista nunca reuniu tanta gente, toda a população do mundo estava na Paulista. Já os adversários dizem que mingou, que foi zero à esquerda o contingente de apoiadores de Bolsonaro na Avenida Paulista. Como sempre, e como já dizia o poeta, a virtude está no meio, né? Mas que tinha muita gente, inegável que tinha. Agora estão querendo fazer contagens aí, né? Era 60 mil, era um milhão, enfim, são contagens absolutamente imprecisas, todas aquelas que estão sendo feitas. Mas o fato é que tinha muita gente. Bom, 7 de setembro, minha gente, também teve a 28ª edição do Grito dos Excluídos, aí na Praça da Sé. É um evento tradicional que ocorre todo 7 de setembro, que neste ano aqui, claro, teve ainda a intenção de fazer um contraponto aos eventos em apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Mas tinha muito menos gente, né? São movimentos sociais, grupos religiosos, membros da sociedade civil, que alertam para necessidade de políticas para o resgate da dignidade da população vulnerável. Bom, protestos contrários em São Paulo e no Rio de Janeiro também, lá teve também o Grito dos Excluídos e foi marcado por uma passeata que aconteceu no centro da cidade, onde tradicionalmente acontece o desfile de 7 de setembro na capital fluminense, dessa vez recebeu o Grito dos Excluídos. E aí manifestantes apareceram lá com faixas, com cartazes, levantaram pautas como preconceito, desemprego e violência policial.